Hoje vou comprar a banheira de hidromassagem mais barata que encontrar na Amazon e testá-la para ver se funciona bem comparada com uma banheira normal que custaria milhares de dólares. Bem, a mais barata que encontrei custou cerca de 60 dólares e embora parecesse extremamente pequena, vinha com muitos materiais para facilitar a montagem. Então peguei meu Bob The Builder e comecei a montar na velocidade da luz. Depois de juntar tudo, finalmente enchi com água quente e honestamente por 60 dólares eu não acho que consiga superar isso a menos que tenha uma banheira.